Música Fala aí galera do que a gente tá falando do E-Máquinas, essa informação tutorial em nosso canal e como sempre com o novo padrão de qualidades como vídeos HD e Full HD Bom galera, e no nosso tutorial de hoje a gente vai falar sobre o nosso quarto vídeo aí, sobre o aplicativo da Moneto, isso mesmo, sobre a empresa Moneto, que é um aplicativo de vendas que você pode ter aí na palma da sua mão tá? E na nossa quarta aula de hoje, isso mesmo, somos a quarta aula vamos falar sobre o aplicativo da Moneto no computador ou seja, o aplicativo da Moneto também na web, isso mesmo, além de você poder ter um aplicativo de vendas aí na palma da sua mão no seu smartphone ou no seu tablet você pode também acessar e vender também através de um computador seja um notebook ou um PC normal, tá? E bastante interessante que para quem não é assistido outros vídeos, é muito importante assistir a primeira aula, que é onde eu falo sobre o que é Moneto, sobre as taxas que a Moneto tem e demais informações também que eu passo no primeiro vídeo no segundo vídeo a gente falou sobre o aplicativo da Moneto o antigo aplicativo, no caso da Moneto certo? E na terceira aula a gente falou sobre o novo aplicativo isso mesmo porque a gente falou do antigo e do novo porque a Moneto tem pessoas aí que tem o antigo aplicativo utilizam o antigo aplicativo e tem pessoas que estão assistindo agora estão conhecendo o aplicativo novo da Moneto, tá? Então, eu ensinei tanto a mexer no aplicativo antigo para quem tem o aplicativo antigo assim como eu também tem o aplicativo antigo ainda no mesmo smartphone e agora descobri que ela também tem um aplicativo novo que lançou recentemente no mercado aí o seu aplicativo novo reformulou aí o aplicativo, tá? Então, está bastante interessante nessas aulas eu explico basicamente o que é Moneto na segunda fala o aplicativo novo antigo e no terceiro o novo, tá? e agora nessa quarta aula a gente vai falar sobre o aplicativo na web, tá? e a Moneto é um aplicativo de vendas uma empresa de vendas tá? onde você pode realizar vendas virtualmente através aí do seu computador ou do seu smartphone tá? então, o processo é muito simples é muito fácil para você que deseja oferecer condições de pagamento para seus clientes não ficar sem vender aí sem ter sua vendagem sem ficar sem ter seu dinheirinho tá? então a Moneto ela recebe tanto com cartão de crédito como de débito e também recebe através de produtos bancários tá? são taxas bem as atrativas que ela tem tá bom? e bastante acessível aí ao público tá? ela existe dois planos plano D30 que você só recebe os valores daqui a 30 dias após você fazer a sua vendagem e plano 2D que é onde você recebe em dois dias mas aí tem taxas mais elevadas e aí fica-se o critérico a escolher qual a melhor taxa para você qual o melhor plano para você tá? então a gente vai passar para a tela do nosso smartphone para o nosso computador certo? para a gente falar sobre o aplicativo da Moneto também na web tá? então vale ressaltar galera que é importante você assistir as quatro aulas e possivelmente vai ter aí uma quinta ou sexta aula não sei ainda estou vendo tá? como eu sempre falei quando for a última aula vou colocar a parte final então final certo? para você identificar que aquela aula será a final tá bom? então basicamente é isso vamos lá para o nosso tutorial no computador certo? fala aí galera tudo aqui que estamos falando é Macro Vinícius né? já estamos aqui no nosso computador vamos acessar o nosso navegador aqui então vocês vão digitar no Google aí Moneto tá? a galera vai ressaltar que a Moneto ela reformulou aí o seu endereço web tá? seu aplicativo reformulou aí a empresa tá? então antes você acessava moneto.com.br tá? e agora você acessa moneto.app tá? então quando vocês é acessar acessar em moneto.com.br né? e é automaticamente você será dimensionado para o novo site certo? então aqui tá o novo site dela tá? então eu acho que mudou aqui somente o layout de algumas coisas e mudou o URL também tá? então vocês vão estar no Google aí Moneto tá? é o aplicativo que a gente faz vender mais é eles adicionaram esse subnick aí tá? então vocês podem ver que já estamos aqui na interface do aplicativo da Moneto né? então aqui zero de taxa nas primeiras primeiras vendas né? nas primeiras vendas né? então vocês podem ver aqui já é um aplicativo novo na Moneto que tá disponível somente aqui por enquanto na Google Play como vocês podem ver aqui só no Google Play tá? e aqui tá o site tá? então aqui vocês podem ver é leis de vendas tarifas de prazo vamos conferir aqui tá? promoção especial pra você começar a vender mais eles estão com promoção aqui tá? então aqui vocês podem ver num cartão de crédito fica a 4.9% a vista tá? assim você vai receber aí em dois dias e com mais por parcela 1.50% por parcela tá? é acréscimo de 1 real também por causa de transições tá bom? então é basicamente isso aqui você recebe em dois dias aqui em 30 dias é 3.41% a vista mais 1.50% por parcela em recebimento daqui a 30 dias mais 1 real aí por causa de transições tá? é a partir de agosto estamos gravando aqui esse vídeo de julho de 2018 a partir de agosto você já vai poder é possível ficar disponível solicitando o cartão da moneta como vocês podem ver aqui ele já está disponível para a venda a partir do dia 25 de julho né? eu pensei que era aqui em agosto basicamente é isso como vocês já podem ver aqui anteciparam a data né? pro dia 25 de julho estamos gravando dia 29 então já está aí a venda pra você adquirir o cartão moneta aqui quem somos ajuda a baixar grátis e vamos lá pra nosso pra onde a gente quer mesmo de verdade tá? então vocês vão clicar aqui acessar a moneta web tá? ele vai dimensionar pra vocês pro site da moneta tá? anote que até tem aqui moneta.com.br tá? o antigo url aí da moneta vamos lá gravando aqui vamos esperar carregar nossa página tá? lembrando que é o mesmo login aí galera vamos ver aqui você vai passar seu cpf e a sua senha você pode manter conectado entrar esquecinha e caso você não é cadastrado ainda você pode também cadastrar aqui através do seu computador isso mesmo vamos pausar pronto já entramos aqui já fazemos login na sua conta então como vocês podem ver a interface do aplicativo aqui na moneta web é muito simples tá? aqui você só tem a opção de via cobrança certo? vamos ver aqui permitir localização adicionar um novo contato vocês vão pesquisar aqui e vão descrever a venda que você fez o valor da venda você já pode ver que tem um mínimo que é de 5 reais a data de vencimento tá? e você escolhe aí a forma de pagamento que o seu cliente irá pagar tanto no cartão de crédito tá? como no boleto que a cobrança vai ser disponibilizada para ele tá? aqui você pode ver cobranças enviadas recebidas extrato né disponível a conta e a receber seus indicados configurações tá? então na moneta web galera que a única coisa que vocês podem fazer aqui é enviar cobranças tá? não dá para exatamente vender vender aqui é no aplicativo como posso ver aqui tá? então aqui você pode fazer configurações nos dados cadastrais contas bancárias tá? então galera é muito simples é que a gente fez tá? se você tá no computador aí se for mental tomate finalmente vendo seus extratos tá? é disponível vamos ver aqui extrato tá? então basicamente isso aqui você vai ver o saldo da sua conta aqui tem é o seu nome a sua foto tudo certinho tá? configurações cadastrados cadastrados vamos ver o que a gente pode fazer se pode alterar aqui enviar fotos também através aqui da web e basicamente é isso eu até pensei que tinha como vender aqui mas infelizmente não dá pra vender aqui tá? então somente foi de aplicativo mesmo tá? então fica uma dica remonente pra vocês que estão assistindo o meu vídeo aqui vale a pena seria a questão de você fazer vendagem também através do computador muitas vezes a pessoa não quer mexer lá no smartphone tá diretamente mexendo trabalhando com computador e quer fazer vendagem também através da web então vale a pena então galera basicamente enviar a cobrança quando você clica aqui enviar a cobrança você vai pesquisar o seu contato se você não tiver você vai cadastrar o seu contato aqui tá nome ingresso de e-mail telefone adicionar adicionar o valor aqui descrever a venda o vencimento e reformas de pagamento e clique aqui em enviar aí o seu cliente vai receber tanto por e-mail como por o sms tá bom galera então basicamente nossa aula aqui no computador é isso tá bom bom pessoal é isso né como vocês podem ver esse é o processo simples de como você acessa o moneto aí também na versão web tanto no seu computador como no seu notebook tá é aquele desculpa galera que eu até pensei que dá pra fazer vendagem aí através do site mas infelizmente como vocês podem acompanhar aí não dá tá somente só dá pra fazer aviar a cobrança aí pra seus clientes através do aplicativo na web tá é tanto que não dá nem pra fazer as recargas aí de celulares também tá mas isso eu sei porque é uma estratégia de marketing da empresa tá aí possa ser que ela libere algumas funções e ou não ninguém sabe né até porque a teoria dela é o aplicativo né dentro do smartphone onde você pode ter ali na palma da sua mão tá então moneto se você aconselho você também implementar aí alguns recursos na na versão web porque isso facilita bastante pra gente que é empreendedor pra gente que gostaria de vender pra gente que é que tem um pequeno negócio que gostaria de vender também pelo computador seu aplicativo é bom é mas a versão web também necessita de recursos aí tá não precisa implementar todos os recursos iguais que tem no aplicativo mas eu acho ideal implementar alguns recursos aí também na sua versão web tá então bom galera esse é o nosso vídeo esse é o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado tá se ficou alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários tá vai ter a nossa última aula que são as considerações finais tá a gente vai abordar alguns assuntos lá bastante interessante e galera lembrando que é ideal vocês assistir todas as aulas tá pra você entender como é basicamente o funcionamento na primeira aula eu falei sobre o que é moneto na segunda eu falei do antigo aplicativo na terceira já falei do novo aplicativo essa é a nossa quarta aula e vai ter a quinta aula que é as considerações finais dessa empresa moneto nesse aplicativo que é um aplicativo aí que você pode ter na palma da sua mão e fazer vendagem diretamente com ela sem precisar de ter uma máquina de cartão de crédito para oferecer condições de pagamento para seus clientes tá bom galera então nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado já vai dando aquele joinha aí pra estar fortalecendo a gente tá e além do mais já vai compartilhando também na rede social pra que outras pessoas possam vir e conhecer aqui o nosso trabalho e galera como se inscrever ativa o sininho pra você receber as notificações aqui de sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal tá bom vou ficando por aqui tchau tchau e até o próximo vídeo fui galera tchau 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 tchau